Olha, Israel, eu tô amando esse Dia da Mulher, porque olha, convidadas novas aqui na nossa casa, recebendo aí o carinho também da nossa audiência. Aqui do meu lado direito tá a Rafaela, aqui a Bianca, que representa nada mais, nada menos, gente, do que a Lea Construtora. Pois é, Casas Lea, que tá chegando aqui em Três Lagoas e com o maior sucesso. Rafa, seja bem-vinda. Muito obrigada, Mari. Em primeiro eu queria parabenizar todas as mulheres, né, todas as nossas clientes que todos os dias estão presentes, e falar que hoje, em especial, a gente tá com uma ação de Dia das Mulheres na nossa loja. Você entrando, você mulher entrando, fazendo uma simulação, você ganha um tratamento de beleza, a gente tá com uma manicure, cabeleireira dentro da nossa loja, especialmente no dia de hoje, Mari. Que bacana! Então, a gente aguarda vocês, a nossa loja fica na rua João Carrato, número 333. Olha aí, gente, então o endereço pra vocês ir lá. Muitas das vezes, Rafa, eu falo aqui que o pessoal fica em casa, não sabe como que funciona, fala, ai, não sei, não vou. Vai lá, senta com a equipe, eu tenho certeza, gente, ela vai te explicar tintim por tintim como funciona, e olha, tenho certeza que você que tá aí com essa dúvida, pode sair, né, Bianca, com uma casa, aí a casa dos seus sonhos, que olha, falando em casa dos seus sonhos, a Leia também já está com a gente na nossa promoção. Agora, Bianca, fala pra gente da construção, né, a Leia chegou chegando em Três Lagoas e tem um diferencial enorme. Sim, isso mesmo, pessoal. Bom, primeiramente, feliz dia das mulheres, a todas as nossas colaboradoras, nossos espectadores, né. A Leia Três Lagoas é um projeto de condomínio fechado, que tá chegando em Três Lagoas, né, pra garantir toda a segurança que a sua família merece, com casas não geminadas, tá. São identificadas ali no Real Parque, um bairro maravilhoso de Três Lagoas, que está crescendo constantemente, né. E assim, pra ajudar aí a pessoa que quer sair do aluguel, né, primeiro imóvel, a gente participa do programa Minha Casa Minha Vida, Mari. Olha isso, gente. Isso aí. Programa Minha Casa Minha Vida, o que ele oferece para a gente, né, o que ele oferece para os nossos clientes? Subsídios do governo de até 53 mil, subsídio é um desconto, tá. Oferecemos também juros mais acessíveis, né. Então temos, assim, diversas oportunidades aí para os nossos clientes que querem sair do aluguel, né. Olha, gente, então, olha, a Leia Construtora, eu tenho certeza que você tá com o seu sonho aí, não sabe por onde começar, e lá na Leia, a Rafa, a Bianca, toda a equipe vai tá lá assim, ó, esperando você. Agora, se eu fosse você, mulherada que tá assistindo, olha isso, vai agora no seu horário de almoço, passa lá, o pessoal vai tá lá, você faz uma simulação, vê como que funciona, tira suas dúvidas, fala, gente, ó, eu quero assim, eu tenho isso aqui, como que faz, por onde a gente pode começar. Eu tenho certeza que o seu sonho da casa própria é na Leia Construtora. Meninas, parabéns pelo Dia da Mulher mais uma vez e muito obrigada. Obrigada, obrigada a vocês.